13 horas e 21 minutinhos, agradecendo a vocês sempre aqui essa prestação de serviço pura pra quem acompanha aqui o nosso fenômeno, fique alerta, muito bem, o nosso querido Beto Bop tá aqui conosco 13, 13 e 21, vamos fazer o seguinte, trazer um recado importante pra você que acompanha também aqui o nosso fenômeno gente ó, um plano ideal com comodidade, segurança e economia, você só vai encontrar no Memorial Parque Maceió acompanha pra vocês entenderem, vamos ver Cuide com carinho de quem faz a vida valer a pena o Memorial Parque Maceió dispõe de planos funerários desenvolvidos especialmente para sua necessidade conte com assistência completa, cremação inclusa, além da competência de quem possui o padrão de excelência Grupo Parque das Flores só o Memorial oferece o plano ideal para trazer comodidade, segurança e economia para toda a família entre em contato conosco e saiba mais, 3353-4202 por isso não perca tempo, faça o melhor por quem você ama ligando agora, 3353-4202 quem é inteligente e prevenido, sofre menos, tá dada a dica importante pra você e olha, 13 horas e 22 minutinhos, sem perder tempo direto a notícia, atenção você que é concurseiro o Leandro Santiago vai voltar comigo ao vivo agora, pra gente falar de alguns concursos que estão ocorrendo em interiores alagoanos olha que notícia legal, Leandro, quais são esses concursos para que os concurseiros fiquem atentos e já corram pra aproveitar tem bastante concurso, viu Wilson, e a gente já dá uma boa notícia pra você aí, por exemplo que quer fazer o concurso de Viçosa muita gente, por exemplo, acabou não conseguindo fazer inscrição porque ficou sem dinheiro agora fim de mês, comecinho de mês agora estava sem dinheiro mas o concurso teve agora a sua data de inscrição, encerramento das inscrições prorrogado, terminaria agora no sábado, mas não vai rolar mais a Jaqueline, que é da Fundeps, que organiza o concurso de Viçosa, dá mais detalhes Jaqueline, boa tarde, por que essa extensão agora, por que adiaram agora o fim do prazo das inscrições? Boa tarde, é mais uma oportunidade pra os candidatos conseguirem finalizar sua inscrição a gente sabe que a comissão teve essa sensibilização de conceder esse prazozinho então quem quer fazer o concurso de Viçosa, que está contemplando 176 vagas distribuídas em 37 cargos, vai ter esse prazo maior pra conseguir fazer a inscrição tanto a inscrição, quanto o prazo de pagamento foi prorrogado a inscrição até 7 de novembro e o prazo pra pagamento foi estendido até o dia 8 A prova acontece quando? A prova dia 15 do 12, dia 15 de dezembro deste ano E tem pra todos os níveis? Tem pra todos os níveis, são 176 vagas distribuídas em 37 cargos sendo níveis fundamental, médio e superior a taxa de inscrição ela varia com o cargo, com o nível então os cargos de nível fundamental, a taxa de inscrição 75 reais os cargos de nível médio, a inscrição 100 reais e os cargos de nível superior com inscrição no valor de 130 reais Tá certo, obrigado pelas informações, você que então quer se inscrever no concurso é só ir no site, anote aí, tira uma foto da tela aí ou então dá aquele print, ó, atenção copev.ufal.br barra sistema vou repetir, copev.ufal.br barra sistema pra você se inscrever no concurso agora de Viçosa inscrições agora até dia 7, né? inscrições até o dia 7 e prazo de pagamento até o dia 8 7 então, até o dia 8 você pode pagar dia 7 também conhecido agora como quinta-feira, então até o fim da semana e tem também concurso de matriz de camaragibe, esse termina hoje e não há previsão de mudança dessa data então até meia-noite você tem pra se inscrever no concurso de matriz de camaragibe esse que são 492 vagas distribuídas em 57 cargos tem salário chegando a 8.354 reais nesse aí você se inscreve pelo site admtec.org.br admtec.org.br então pra você se inscrever no concurso de matriz de camaragibe esse termina hoje meia-noite agora tem também o de São Sebastião esse aqui é um prazo um pouquinho mais longo você tem até o dia 28 pra fazer essa inscrição são 299 vagas salários aí alguns chegando a 5 mil reais nível fundamental, médio e superior esse você faz as inscrições através do site isba.selecal.net.br isba.selecal.net.br então anotou boa sorte pra todo mundo volto com você Wilson o que é isso é isso olha só o wie